Embratel, welcome to Embratel. Para português, digite 1. O inglês da YouTube. Para Brasil direto, automático a cobrar, digite 1. Para cartão, digite 2. Secle o código da cidade e o número do telefone. Por favor, aguarde. Após o sinal, diga-te o nome e o país de onde está falando.